Fala, galera! Tudo bem? Aqui quem tá falando é a Manu, eu faço parte do time de conteúdo do Tom e hoje a gente veio falar sobre os maiores vilões do sucesso. Bora lá? Bom, você já parou pra pensar que tem alguma coisa que parece que tá acontecendo, que tá te impedindo de evoluir? A gente sabe que ser empreendedor é muito difícil e tem que ter muita coragem pra entrar nesse caminho. Mas existem algumas coisas que podem estar te segurando um pouquinho pra alcançar o sucesso. E eu vou listar todas elas aqui. Vamos lá? A primeira, e eu acho que a maior de todas que a gente mais vê por aí, é a procrastinação. Bom, procrastinar ainda mais é do que você deixar alguma tarefa pra depois. Isso acontece quando a gente arranja um motivo que é maior do que o objetivo. E aí a gente fica procrastinando, deixando pra depois, deixando pra depois e a gente acaba perdendo tempo e adiando um passo que a gente precisa dar pra alcançar o nosso sucesso. Então o ideal é você identificar o que que faz você tomar essa atitude e tentar ter o caminho inverso. Por exemplo, Ah, Manu, eu procrastino muito porque... Agora a gente, nessa época de pandemia, né, tem gente que pega e trabalha dentro do quarto com o computador na cama. Pequenas atitudes no seu dia a dia podem te ajudar com isso. Você pega o computador e vai pra sala. Tenta sempre mudar pequenos passos, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito nessa parte de procrastinar. O segundo maior vilão é a falta de confiança. Eu sei, é normal a gente se sentir um pouco inseguro quando a gente vai fazer alguma coisa nova, principalmente. E aí a gente fica achando que não é capaz de realizar aquela tarefa. Bom, confie em você e acredite no seu trabalho, porque eu tenho certeza que você é mais do que capaz pra realizá-lo. Em constância. Bom, pra você conseguir chegar ao sucesso, você precisa ter constância no que você faz. Sabe aquela velha história da academia de você só ir na segunda-feira? É exatamente assim também com seus negócios. Não adianta você pegar só um dia ou alguns poucos dias pra se dedicar àquilo. Você precisa ter uma regrinha e seguir aquilo dali todos os dias. E o último grande vilão do sucesso é a falta de motivação. Não é fácil a gente se manter motivado todos os dias. É bem difícil, inclusive. Mas quando essa falta de motivação começa a atrapalhar você e o seu negócio, aí é um ponto de atenção. É muito importante você ter uma rotina, que você tenha pequenas atitudes, que você faça pequenas coisas de lazer que vão te ajudar a dar um up na motivação, que vão te deixar um pouquinho mais feliz e mais disposto pra realizar o que você deseja. Então, busca essas pequenas atitudes. Seja ler um livro que você gosta, ver um pouquinho da série que você gosta, só não pode deixar isso te atrapalhar também. Pequenas coisas que vão mudar com certeza o seu dia a dia. Bom, essas são as dicas pra você evitar qualquer um desses vilões, e se já tá acontecendo com você pra você parar a partir de agora, que eu tenho certeza que você vai alcançar o sucesso. E lembre-se que você pode sempre contar com o pão pra isso. Lembrando que se inscreve no canal, ativa o sininho pra você receber as notificações sempre que tiver vídeo novo por aqui e deixa nos comentários também que a gente tá super de olho com o que vocês estão falando. Um beijo!